Então, agora, nós vamos para a nossa oitava carreira. Já fiz aqui os dezessete espacinhos, e agora, eu vou fazer nove espacinhos que faz parte do desenho. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, tá? Então, aqui, eu sempre pulo dois e vou no terceiro e faço ponto alto, tá? Agora, eu vou fechar o próximo com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, vou fechar os dois espacinhos seguintes. Então, dois pontos altos dentro do espacinho, um ponto alto no ponto alto, dois dentro do espacinho, um ponto alto no ponto alto. e três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. e vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, fecho o próximo espacinho com dois pontos altos, Duas correntinhas, vou repetir um ponto alto em cada ponto alto e vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, e fecho o próximo espacinho com dois pontos altos e aqui eu preciso ficar com dez pontos altos. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto e vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Aqui eu preciso fazer o equivalente a três quadradinhos cheios, então, são dez pontos altos. Então, eu já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E vou encerrar a carreira com espacinhos vazios, tá bom? Então, vou encerrar minha carreira e fazer os dezessete da próxima carreira. E já volto com vocês, olha o nosso desenho, como que está ficando. Aqui as folhinhas, né? E aqui no meio a rosa. Então, agora nós vamos para a nossa nona carreira, já fiz aqui meus dezessete espacinhos, vou fazer aqui mais dois que faz parte do desenho. Então, duas correntinhas, um ponto alto. Tenho um... E dois. E vou repetir um ponto alto em cada ponto alto seguinte. E vou fechar dois espacinhos. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir todos os pontos altos deste bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Aqui eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fechar dois quadradinhos. E vou fechar dois quadradinhos. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Repito. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar. Deixa eu ver aqui quantos espacinhos. Sete espacinhos aqui eu vou fechar. Então, vou dentro do espacinho. E faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Então, aqui eu já fechei. Três. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete espacinhos fechados, tá? E vamos repetir os espacinhos abertos até o final da carreira, e eu volto com meus 17 prontos. Pessoal, então, agora nós vamos para a nossa décima carreira. Já fiz aqui os 17 espacinhos, vou fazer mais um que faz parte do desenho. Então, duas correntinhas, um ponto alto. E vamos fechar o próximo espacinho. Com dois pontos altos, pá, tem um defeitinho aqui na linha. Mais grosso aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do algodão aqui, pra acertar. Isso acontece, né, pessoal? Linha de algodão. Então, aqui, vou dentro do último espacinho aqui e faço dois pontos altos. Aqui, eu preciso fazer dez pontos altos, que equivalem a três quadradinhos fechados. Então, eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, dois espacinhos abertos. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Até chegar no próximo espacinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou repetir também todos os pontos altos seguintes. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Vou repetir todos os pontos altos seguintes. Duas correntinhas, ah, não, peraí. Onde que eu estou? Vou, ah, vou fechar esses três espacinhos, tá? Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui. Não, não vou repetir. Vou fazer dois espacinhos abertos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Agora, aqui, eu preciso fazer o equivalente a dois quadradinhos fechados. Então, são sete pontos altos. Eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, nós vamos terminar a carreira com espacinhos vazios. Então, aqui, eu faço duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir os quadradinhos até o final da minha carreira. E volto na próxima carreira com os dezessete quadradinhos iniciais prontinhos, tá bom? Então, agora, nós vamos para a décima primeira carreira. Então, aqui, já voltei com meus dezessete espacinhos. Vou fazer cinco espacinhos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto. Tenho um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Vou fechar os quatro espacinhos seguintes. Então, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto e um ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E agora, quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho, tenho um... Dois... Três... E quatro. Fecho o espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, e aqui eu vou repetir os pontos altos, só vou deixar os três últimos sem fazer. Tá? Então, um ponto alto sobre cada ponto alto, só deixo os três últimos. Pessoal, me conta aí nos comentários quem está fazendo, o que está achando? Está achando fácil? Como que está indo aí o andamento de vocês? Aprenderam a fazer a contagem da divisão? Deixem suas dúvidas nos comentários. Se precisar, eu faço mais um vídeo explicando. Então, aqui deixei os três últimos. Vou fazer duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, fecho o espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto, e aqui eu preciso fazer um total de dez pontos altos, que equivalem a três quadradinhos. Então, eu já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. E vamos repetir todos os espacinhos vazios até o final, e volto com os dezessete prontos. Pessoal, então, aqui nós vamos para a nossa décima segunda carreira. Já fiz os dezessete espacinhos, vou fazer agora cinco espacinhos. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho uma, quer dizer, um, né? Dois. Três. Quatro. E cinco. E aqui eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora, quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. Já tenho um. Dois. Três. E quatro. Vou repetir um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, eu preciso fazer dez pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E dez. Que equivalem a três quadradinhos. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Fecho o espacinho com dois pontos altos. Vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou fechar os dois espacinhos seguintes. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E um ponto alto no ponto alto. E um ponto alto no ponto alto. E agora, vamos repetir somente os espacinhos abertos até o final. E volto com a próxima carreira iniciada. Então, agora, nós vamos para a nossa décima terceira carreira. Então, agora, nós vamos para a nossa décima terceira carreira. Já fiz aqui o início. São os dezessete espacinhos. Agora, eu vou fazer onze espacinhos. Então, duas correntinhas. Então, duas correntinhas, um ponto alto. Tenho um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... E onze. E aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Dez... 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 E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Agora, três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto em cada ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto. Cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, e cinco. E vou repetir este bloquinho de quatro pontos altos. E o restante da carreira, vou fazer somente espacinhos vazios e volto na próxima já iniciada. Então, agora nós vamos para a nossa décima quarta carreira. Já fiz aqui 17 espacinhos, vou fazer 14 que pertencem ao nosso desenho. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Oito... Nove... Dez... Doze... 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 Treze... Quatorze. Vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. E fecho o próximo espacinho também, com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Fecho o próximo com dois pontos altos. E aqui eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto até o último. E aqui eu vou repetir um ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto. E aí é um ponto alto. Obrigado. E agora, vamos terminar a carreira com os passinhos vazios, tá bom? Estamos quase terminando o nosso desenho. Então, agora, nós vamos pra nossa décima quinta carreira. Já fiz aqui os dezessete espacinhos, agora, vou fazer mais treze espacinhos. E esta carreira aqui é a penúltima carreira que tem o nosso desenho, tá? Então, estamos quase terminando o barrado. Então, vou fazer aqui treze espacinhos. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... E treze. E vou repetir os pontos altos seguintes, até o próximo espacinho. E duas correntinhas. E repito os próximos pontos altos. Todos eles. E termino a carreira com os espacinhos vazios, tá? Então, eu volto na próxima carreira com os 17 espacinhos prontos. Então, vamos para a nossa décima sexta carreira e a última do desenho aqui da rosa, tá? Então, fiz aqui os 17 espacinhos, vou fazer mais 15, que é do desenho. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze. Vou repetir os sete pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E aqui, vou fazer o equivalente a três quadradinhos, que dá um total de dez pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Tá? E termino a carreira com espacinhos vazios. Então, como essa daqui é a última carreira, né, do desenho, eu vou terminar a carreira com os espacinhos, e vou fazer mais uma carreira como aqui na primeira, tá? Somente com espacinhos vazios, tá bom? Então, vou terminar a minha aqui e volto com a outra carreira pronta. Aí, vamos fazer o biquinho de acabamento. Pessoal, então, terminei a carreira e fiz mais uma carreira somente com espacinhos vazios, tá? Então, agora, eu vou cortar o meu fio e vou prender lá no início pra fazer um acabamento. Então, eu fiz aquele ponto tombadinho. Você faz o acabamento que você desejar, tá? Então, eu venho aqui, aqui, tô do lado avesso, eu vou do lado direito. Aqui, vou prender o meu fio entre o tecido e o caseado. Esse fiozinho eu já vou deixando aqui pra ficar escondidinho, tá? Então, aqui, eu faço três correntinhas, vou no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Aqui, você veja, se der pra pular um quadradinho, você pula, se não, você faz no próximo, tá? Vou fazer aqui nesse. Subo três correntinhas, aí, eu pego aqui nesse ponto baixo, faço dois pontos altos e prendo com um ponto baixo. Aqui, já não pulei, eu fiz no próximo. Então, às vezes, você pula, às vezes, não precisa pular, tá bom? Vai depender aí do seu ponto. Então, dois pontos altos, aqui no próximo eu já vou fazer, não vou pular quadradinho. Tá? Então, faço aqui um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo no meu barrado todo, tá? Até chegar lá do outro lado, pertinho do meu tecido. Então, eu vou prendendo aqui com um ponto baixo e fazendo esse ponto tombadinho. Fica bem bacana, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso desenho, da minha explicação. Quem não entendeu, pode deixar nos comentários, que eu posso fazer outro vídeo explicando de outra forma, ou explicando tudo novamente, ou até mesmo fazer uma live e tirar dúvida de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.